Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática e o tema da aula de hoje é situações problemas que envolve o cálculo de probabilidade simples. Mas antes de nós entrarmos nas situações problemas, nós vamos retomar algumas definições da probabilidade. Então acompanhe comigo o material e façam as suas anotações. Probabilidade é um estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essa chance nós atribuímos os números reais no intervalo entre 0 e 1. Resultado mais próximo de 1 tem mais chance de ocorrer. Além disso, a probabilidade pode ser representada na forma percentual. E aí você vai ver o aprofundamento dessa aula mais à frente, o porquê dessa definição que nós utilizamos dos números reais serem no intervalo entre 0 e 1. E aí você vai perceber quando nós trabalharmos situações de permutação. Tudo bem? O experimento aleatório e ponto amostral é quando o experimento pode ser repetido inúmeras vezes e nas mesmas condições. E mesmo assim apresenta resultados diferentes. Cada um desses resultados possíveis é chamado de ponto amostral. Então perceba aí no exemplo que nós temos aí quando nós lançamos uma moeda e observa se a face voltada para cima é cara ou coroa é um exemplo de experimento aleatório. Se a moeda não for viciada e se for lançada sempre nas mesmas condições, poderemos ter como resultado tanto cara quanto coroa. Isso você pode ver na sua casa, quando você pega uma moeda e lança ela para cima, ela só tem duas pontos que pode acontecer. Ou ela vai ser cara ou coroa. a não ser que aconteça um incidente de a moeda ficar paradinha em pé. E ela não vai ser nem cara e nem coroa. Tudo bem? O espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Em outras palavras, é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento. Um exemplo disso é o continuando novamente no cara e coroa da moeda. O conjunto que nós temos do espaço amostral é cara ou coroa. Os pontos amostrais desse experimento são os mesmos elementos desse conjunto. eles podem somente inverter a posição dentro desse conjunto. Pode ser coroa ou cara, mas vocês percebem que esse espaço amostral, ele não vai mudar. Tudo bem? O evento. Um evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Ele pode conter nenhum elemento que nós chamamos de conjunto vazio ou todos os elementos de um espaço amostral. O número de elementos do evento é representado da seguinte maneira, N e aí vem o E maiúsculo que é o espaço amostral, sendo o E o evento, tá? Em questão. E aí nós temos um exemplo aí. Quando sair cara em um lançamento de uma moeda, o evento é sair cara e possui um único elemento. A representação dos eventos também é feita com anotação da seguinte maneira, E igual. Aí entre chave você vai ter aí o evento. Nesse caso, cara. E o seu número de elemento é cara. E o seu número de elemento é 1. Então, nesse caso, meu evento é cara e o número de elemento é 1. Tudo bem, gente? Continuando, nós vamos ter agora o cálculo de probabilidade. Então, seja E um evento qualquer no espaço amostral, A probabilidade do evento é a razão entre o número de resultados favorável e o número de resultados possíveis. Em outras palavras, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, a que ele pertence. E aí nós temos a seguinte nomenclatura para representar esse conjunto de dados, tá? Então, a permutação do espaço é igual aos resultados favoráveis dividido para os resultados possíveis. Tudo bem? Vamos mais estando para a gente verificar isso na prática? Então, acompanhe comigo aí o primeiro caso. Então, olha só. Em três lançamentos sucessivos de uma mesma moeda, qual é a probabilidade de ocorrerem duas caras e uma coroa? Percebam aí a nomenclatura, tá? Cara vai ser o nosso K do nosso alfabeto e coroa o nosso C do nosso alfabeto. Tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos descrever os casos possíveis. Então, você percebe que será três lançamentos sucessivos. E aí nós vamos começar dando, no primeiro lançamento, de ocorrer as três coroas. Então, ficará C, C e C. No segundo lançamento, nós vamos ter duas coroas e uma cara. No terceiro lançamento, nós vamos ter uma coroa, uma cara e uma coroa. No quarto lançamento, nós teremos uma coroa e duas caras. Em seguida, nós teremos uma cara, duas coroas. Mais adiante, nós vamos ter cara, coroa e cara. Em seguida, duas caras e uma coroa. E, por final, três caras. Esse é o nosso espaço amostral. Amostral, tudo bem? Então, o N do espaço amostral é igual a, de eventos, é igual a 8. Agora, nós vamos recorrer conforme ele está pedindo o enunciado. Ele diz que quer a probabilidade de ocorrerem duas caras e uma coroa. Ao analisar os nossos elementos no conjunto E, você vai perceber que nós temos três possíveis situações de ocorrerem duas caras e uma coroa. Então, no conjunto A será coroa, duas caras ou cara, coroa, cara ou ainda cara, cara e coroa. Então, quando você analisa o conjunto E, nós vamos encontrar esses três elementos. Daí, pessoal, nosso N de A é igual a 3. Portanto, nossa permutaçãozinha aí, de casos favoráveis do evento, será da seguinte maneira. 3 dividido para 8. Isso implica dizer que nós temos resultado de 375 milésimos. Ou, se nós multiplicarmos por 100, que é do percentual, nós teremos 37,5% de ocorrer essa probabilidade dentro desse espaço amostral. Tudo bem, gente? Vamos a mais um exemplo? Então, olha só. No lançamento de um dado, agora é com um dado, tá? Qual a probabilidade de sair um resultado menor que 3? E aí, você já imagina um dado. Ela tem quantas faces? Você vai observar que os números dos dados menores que nós temos, ele só pode ter duas situações. Ou é 1, ou é 2. Perceba que lá na questão ele está falando de resultado menor que 3. Observe os detalhes. Por isso, o evento possui apenas 2 elementos. Então, nosso espaço amostral, que nós temos do evento todo, é 6. E são 6 faces que o dado tem, né? Então, contendo os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Daí, nós podemos colocar na fórmula, né? Em forma de razão. E aí, nós temos a seguinte situação. Que podem acontecer dois casos de 6. Isso implica dizer que é 0,33 e aí vai gerar 1, gera 3. Mas que nós podemos também colocar ela da forma de porcentagem. Então, nesse caso, multiplica-se por 100, né? E aí, você terá 33,3%. Tudo bem, gente? Pessoal, hoje a aula foi sobre situação-problema, que envolve o cálculo de probabilidade simples. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, façam as atividades complementares que tem lá, né? Procure seu professor para tirar as suas dúvidas e aprofundar sobre essa temática, né? E também, veja essa aula mais uma vez e outras para lhe dar suporte na hora de fazer as atividades complementares. Uma boa aula e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho